A polícia já tem suspeitos pela morte do empresário baleado numa quadra de futebol aqui na zona norte de Porto Alegre. O enterro da vítima foi no fim de semana. Familiares e amigos pediram por justiça. Nós queremos paz! Nós queremos paz! Indignados, parentes e amigos colaram cartazes no estabelecimento de Maurício pedindo justiça. Eles fizeram uma caminhada que saiu da frente da ferragem até a quadra de futebol em que ele foi assassinado na noite de quinta-feira. Depois de enterrar o filho, o pai desabafou. Nunca fez mal para ninguém, era um passarinho. Só trabalhava. Só, só, só. Câmeras de segurança gravaram o momento em que três homens chegam em uma quadra de futebol. Um deles saca a arma e atira várias vezes. Um dos tiros atingiu o empresário Maurício Valbrink, de 28 anos, na cabeça. Ele morreu na hora. Dez pessoas ficaram feridas. Uma delas está internada em estado grave. O crime foi neste centro esportivo, na zona norte de Porto Alegre. No local, a polícia recolheu mais de 20 cápsulas de pistola 9 milímetros. As pessoas que lá foram para executar, elas teriam uma rixa com uma das prováveis pessoas a serem encontradas ali naquele momento. Era uma pessoa muito boa, batalhava com todo mundo, estava sempre aqui na frente, estava sempre gente conversando com ele. Ele tinha bastante amizade. A polícia já tem pistas do atirador. Um cara disse, não, tem que ficar na cadeia.